Tenho duas questões muito simples ao do Sr. Deputado Sérgio Gonçalves. Após ouvir as intervenções, tanto o Sr. Deputado Miguel Brito, como o Sr. Deputado Sérgio Gonçalves, com a preocupação da redução das taxas e dando o especial enfoque também que foi dado ao Porto Santo, perceber porquê foi sobreposta do PCP para o Orçamento de Estado a redução das taxas aeroportuárias da madeira do Porto Santo e porquê só o Partido Socialista votou contra? Porquê que até hoje não incitou qualquer negociação para esse efeito? E isso não justificaram? Não vos interessa? Lá está, falou de subserviência e isso continuam a fazer. Naquelas questões, tudo o que afeta a República, calam-se, optam pelo silêncio e isso é claramente evidente. A segunda questão, para índice com, fala do facto da região ter concessionado por 80 milhões de euros. Perguntava-lhe quanto é que o Estado até hoje recebeu pela concessão de todos os aeroportos nacionais. Muito obrigado.